Galera, o que vocês acham que a gente vinha aqui então, mano, na base militar lá? É, eu ia falar isso também. Não vai passar tanto no caminho, velho. Ah, tá por isso. Mas mesmo assim vai cair gente lá, velho. E ontem a gente conseguiu bastante coisa boa. Ontem a gente ficou pra lá e não tinha nada, não tinha ninguém. É, então, a gente conseguiu coisa boa pra caralho lá, mano. Será que chega daqui até lá, mano? Chega, chega, chega. Não é agora que tem problema. O avião vai expulsar a gente daqui a pouco, mano. Vai acabar aqui. Vamos, 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 vamos. Partiu. Vai ter que abrir antes, né, mano? Vai ter que abrir o quanto antes, melhor. Falei, vamos, vamos, vamos sair depois. Já abriu o meu aqui. Deixa eu apertar FTV. Galera, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez ontem, mano. Vai dois, dois junto. E depois a gente se encontra e qualquer coisa divide as paradas e tal. Sim, sim. Como é que tá? Deixa eu ver aqui. É, isso que a gente tá começando a fazer bem antes de compartilhar a remissão. Quer dizer, alguns dos times sim. Tava merecendo. Cala a boca. Tava merecendo. Tava merecendo, cara. Não vou nem falar nada, mano. Não precisa falar, não. Demorou, é nóis. Acho que por merecer aquele parte não faz. Não vale a pena. O foda é, vai fechar lá na casa do Pardal. A gente vai tá longe pra caralho. Não vai lutear nada. Vai ser tudo cagado. Vai nada, vai deixar aqui pra gente. É, vamos ver. Daqui a pouco vai aparecer no mapa aí, porque... Só o tempo que a gente demora pra descer nesse bagulho. O Didi tá lá embaixo já, mano. Você é louco, Didi? Demorou pra caramba o mapa abrir? Não, cara. Eu abri assim que... Eu abri muito rápido depois que apareceu. É, eu abri depois que apareceu também, mano. Nossa, tamo safe mesmo, caralho, velho. Mas parece que... Eu vejo vocês subindo pra caralho, mano. Eu não consigo fazer isso, cara. É, aperta por três segundos e solta. Aperta por três segundos e solta por três segundos. Então, mano, eu faço isso. E parece que o meu paraquedas só cai, pô. Mas normal, né? Vai cair mesmo. Cara, não vai ter ninguém aqui não, na moral mesmo. Não, mas mesmo assim, velho. Precaução, velho. Dois, dois é melhor. Ah, é verdade, verdade, verdade. Tá um protocolo, o time. É, depois... Ó, vamos cair no prédio. Eu vou cair nesse prédio primeiro aqui. Ó, o Didi cai nesse prédio aqui comigo, ó. Eu caí antes já, Vini. Ah, você caiu onde você tá, mano. Gelli, vamos pra direita. Vamos pro prédio aqui, ó. Que prédio, amigo? Esse aqui, o esticadão aqui, ó. Tem um C, tá ligado? Porque eu já tô caindo já, mano. Ah, pode ficar. Eu vou cair em cima do prédio, não. Já caí. Por que você tá muito longe? Bom, achei um M4 e um Oscar. Nossa, eu caí longe demais, mano. Olha aí, eu não entendo isso, cara. Meu Deus. Nossa, Didi, você caiu longe já é o mesmo, velho. É, mano. Eu faço o lance de apertar o W, três segundos. Mas você abriu bem depois, pelo que a gente viu, tu ligado? Mano, assim que apareceu, aperte o F, eu já apertei. Não, eu tô ligado, mas deve ter aparecido depois pra você. Eu não sei o que eu faço de errado. Eu tô fazendo alguma coisa de errado, é impossível. Nasceu errado. Que isso? É, a titância do mulher. Realmente. Eu tô casando agora com um cara bem rico. Eu sou gato pra caramba. Isso eu não critico não, mano. Você é gato pra caramba, porra. Não é não, eu sou mulher. Tá morando onde? Nova York. Que grande bosta. Hã? Grande bosta. Ah, moro no Rio de Janeiro, cara. Opa, o que, meu amigo? Sou eu. Ah, então tá. Que isso, cara? Não assusta não. Deixa mais arma pra mim aí, tio. O cara pega as armas tudo. Mochila aqui, mochila aqui. Mano, me dá a bala 762 que nem tá usando. Vai fora, meu irmão. A bala é minha. Ele roubou a bala 762. Leck, me dá a bala 762, eu tô de casa, pô. Me dá a bala, por favor, mano. É tudo meu. Que isso, cara? Nossa, mano, eu acho que eu caí num lugar mais bosta que tem, velho. Pera aí, cara. Vou te dar. Achei um boneco da hora. Nossa, que merda de usina lixo, velho. Eu peguei tudo que tava no chão, por isso que eu peguei ela. Caramba, usina. Meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. Tá brigando com a usina. Sério mesmo. Tá esperando uma resposta. Com certeza. Ou usina, porra. Aí não, né, usina. Tá esperando a usina rebater. Não, não. É porque os tempos tão difíceis, né, cara? Não sei o que é. A crise e tal. É a crise, né? É o Temer aí e tal. Você já foi lá em cima, Murilo? Não. Ó, que coisa, hein? Ah, mano, eu vou sair dessa merda aqui. Se for. Carregador ampliado. Muito obrigado. Caramba, mano. Cruz criado. Vim em uma, duas, três casas. Mano, eu não acho bala, não. Não sei, né. Só achei uma pistola, mano. Eu não acho mira, cara. Eu quero mira. O que é esse daqui, mano? Vamos lá, né? Vamos peregrinando aqui sozinho. Opa, achei aqui, ó. Bala pra caramba. Opa, mas eu achei um carro, mano. Ah, eu, uma vez de oito. Vocês... Boa, meu garoto. Ah, vamos embora. Caiu gente aí com vocês? Cara, acho que não, mano. Não. Eu achei um carro aqui. Eu vou levar o carro aí pra gente. Nada de vezes oito aqui. Pra mim, tem. Pra mim, tem. Eu achei uma vida de dois, mano. Caramba, hein? Eu não tenho nível três. Capacete que eu tenho. Nível dois. Ô, Gelli, vamos. Aqui, aqui, Gelli. Óculos. Meu Deus. Se eu entrar na parada, eu acho um óculos. Mano, os caras vão lutear todas as paradas sozinho. A gente fala pra vocês já que tem as paradas. Que sobrou. É, gente. Que sobrou. Aí, beleza. Agora eu só vou pegar resto. Porra, dá essa mira aí, Murilo. Já é, já é. Enquanto que eu tô com o resto, lixo. É. Não sei que se foda aí. Achamos aqui uma mira vezes quatro. Top. Parabéns mesmo. Na verdade, você não achou. Você chorou pro Murilo dar pra você, mano. Diferente. Aqui, bala. Bala pra você na escara ali atrás. A gente tava junto, na real. É, e por isso que nós estamos no time. É, a gente se ama. Agora é amor. Beleza, tá certo. Agora é óbvio. Esse cara é falsão para um caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabou que eu achei uma máscara de gás. Opa, mais uma vez quatro aqui. Mano, tem três escaras só no teto dessa casa, mano. Oh, eu não... Eu... Tá bom, tá. Eu até dropo, vai. Ele tem uma vezes oito, uma vezes quatro. Deixa ele... Não, óbvio que ele vai dropar. De boa, de boa, de boa. Claro que não, pô. Coitadele. Ô, Didi, você vê aqui onde eu tô? Tem uma escara aqui, mano. Ah. Tudo bem, cara. É a panela aqui, protege o bumbum. Amanhã eu cheguei, pode deixar. Cadê? Tem coletivo nível dois aqui também, mano. Tem outra escara aqui. Esse aqui, onde eu estou? Nem sei onde é que é isso, cara. Tendo de uma casa avulsa aqui, tentando me dar bem. Opa, ainda bem que eu não vou precisar dar a minha vez quatro pra vocês. E agora? Esse cara, tira aí. Tem outro capacete nível dois aqui. Claro. Você acha que eu vou deixar algum lugar passar? Não, você é o melhor. E, tipo, eu tô tão bugado que eu posso olhar sem abrir a porta. Você é o melhor, cara. O jogo sabe disso. Como eu disse, você é o melhor. Eu bato a cara na parede e ele já mostra o que você tem dentro. Porque você é o melhor, mano. De novo eu falo. Não tem segundo andar nessa casa, não? Essa aqui eu acho que não. Eu tô na próxima. Você é o melhor de novo, cara. É, ué. É o próximo, então. Você zera o jogo sem ter como zerar, mano. Você é o cara. Como é que um jogo não tem como zerar? Me explica isso, por favor. Ué, porque o jogo não é de fases, porra. É simples, né? Porra, cara burra. Não, mas você pode platinar, tá ligado? Fazer todo o chão. Caralho, Cali. Caralho, Cali. Quem me perguntou? Caralho. Vou atinar isso aí, cara. Cadê tu, Murilo? Aqui em cima do outro prédio. Aqui em cima do outro prédio. Não tô... Ó, capacete nível 2 e colete nível 2 aqui onde eu tô, hein? Ó, o Murilo já tá rateando o prédio de vocês, mano. Cê é louco, tipo. Ah, Murilo, na moral, mano. Na moral, né? Tem prédio? Tem prédio separado? Tem uma SKS aqui em cima, hein? Pô, eu aqui. Que boi. Ué, pega a sua SKS aqui em cima, Júlio. Como, cara? Você viu onde eu tô? Tá longe, então vem até aqui. Nossa, tem uma SKS aqui também, mano. Pô, cê queria achar uma mochilinha aqui, mano. Se eu achar essa mochila aqui, tava... Porra, eu vim pensando em largar essa M16 aqui, pegar essa SKS. Eu preciso de bala, Murilo. Me presta umas bala aí. Opa. Porra, dropei a arma errada pra variar. Galera, tô pegando várias miras aqui pra vocês, tá? Criado, cara. Coitado, o Didi tá sem arma lá, mano. Vem cá, Didi. Nossa, tem muita arma. Cara, tem muita arma aqui. Nossa, tem muita arma aqui. Vem pra cá, por favor. Achei uma K agora. Tô até me sentindo mal de ter tanta arma aqui. Tá bom, Murilo. A gente já entendeu na primeira vez. Não precisa ficar... Tem colete, arroz, capacete. Tá bom, Murilo. Colete e rodo. Então, cê já pode limpar a casa. Pô, molecão. Caralho, tô com virar. Ô, Murilo. Hã? Vou dar a 762 aí pro... Uns 50 tiros aí, tá bom? 50 tiros aí, tá bom. Tá mochão nível 2 aqui em cima, hein? É legal, mas... Pela aqui... Peraí. O que é que... Daí? Mochila? Ah, mochila, eu te amo, cara. Peraí. É muito legal. Tão que eu vou dropar mais, tá? É porque isso aí tinha... Eu me dropou 5 balas, galera. É o Murilo, né, Lex? Você esperava o quê? Não, pô. É porque tava separado. Tá bom. Ô, 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 ô. Gente, cê tá de capacete nível 1 ainda? Tem. Caralho, tem um monte de nível 2, mano. Tem... Nossa, tá entupido. Eu até atropecei numa porrada lá. Tá bom, Murilo. A gente já entendeu, Lex. Aproveita aquele... Aquele colete, né? Tá. Cara, tô muito velho. Faz o serviço. Ô, Murilo. Vem cá que eu tô negócio pra você, ó. Vem cá. Calma aqui, ó. O quê? Ah, mas deixa eu achar aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ah, vem que só tem 12? Não, eu já tenho a SCAR já, mano. Cadê o capacete, mano? Cadê o capacete que vocês tão falando? Tá aí na primeira casa. Vem cá, aqui, ó. Aqui, ó. Quem que tá com o M416, mano? O Geli não olha direito. Quem que tá com o M416? Ah, onde? Geli, cê foi aonde? Geli, onde é que cê tá indo? Tô te seguindo, amigo. Ah, tá me seguindo. Tô aqui, exatamente. Vem cá, quem que tá aqui? Vem cá, Didi. Vem cá, pegar arma aqui. Vem cá, pegar arma aqui, pô. Eu sei, eu vi, cara. Eu tenho colete nível 2 aqui e capacete. Vem cá, Didi. Ô, Murilo, cê tá com o M416? Tô. Calma. O que que cê vai me dar? Porque cê vai me dar. Não, obrigado. Quer mira? O que que cê quer de mira? Eu sou um negociador de miras aqui. Cara, dá uma 4x só, por favor, mano. 4x só? Tô. Só. Ah, porque tipo, eu tenho mais duas lasers e uma holográfica. Pô, ao invés do Didi vir aqui, que a gente já sabe onde tá as coisas, ele vai voltar pra casa, mano. Meu querido, eu acabei de pegar uma mistura de nível 2 aqui, calma. Ô, Didi, ô... Ah, não, deixa pra lá. Filho S. Pera, é melhor ficar junto já, hein. Ali tem SKS, tem 2... Ô, Murilo, me dá uma laser aí. Tô com um holográfico aqui. Ah, laser? Saindo. Valeu, senhor. Larguei o... De vida? Como é que cês tão de vida aí? Muito bem, muito obrigado. Didi, boa. Entre em qualquer predê que cê vai achar. Por conta arma e bala, a gente tem por nessa. Ô, Didi, entra aí pelo principal e vira. Cê já vai achar um colete nível 2 e um capacete nível 2, mano. Vem cá, deixa o banheiro aqui. Aqui, ó. Colete nível 2 aí também, ó. Valeu. Colete, tchau. Tá ótimo. Colete, beleza. Agora tem que subir uns andares aí, deixa eu ver. Tem uma SKS aí embaixo, ô, Didi. É, tem uma SKS em um dos quartos lá no Fernando Corredor. Beleza, eu preciso... Tem mira por aqui também? Holográfica? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho mira laser e holográfica, se alguém quiser. Tem pistola aqui em cima também, Didi. Onde tem a SKS que cês tão falando? É aqui em cima. No final do corredor que você entrou. Aqui em cima que você pegou, Didi? Eu peguei de lá de cima. Tem um aí do... Não. Achou? Então tá aí. Ah, tem uma aqui, ó. Isso. É essa aí. Tá sobrando bala de 5,5,6 pra você ou não? 5,5,6 eu tô com 210. Pô, me passa um... Opa, hein. Aí... Pô, é 5,5,6 também tem pra caramba. Aqui, mira. Vem cá, mira. Didi, o que cê quer de mira? Vezes 2, laser ou holográfica? Vezes 2 pra SKS e uma holográfica pra AK. E eu quero 7,6,2. Eu vou dropar aí 5,5,6. Meu filho, tá achando também que eu sou... Não, eu tô achando nada não, cara. Você só fornece o que eu pedi e ponta ali. Ai! Tô até suponecer, hein. Então, vale. Eu larguei, larguei. Larguei o... Murilo, murilo. Bala, 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 bala aqui, mano. Ô, valeu. Ué, eu larguei... É... 7,6,2. O que cê vai pegar, não? Ué, largou? Não vi, não, mano. Ah, peguei, então. Não, que cê tava chorando tanto que eu achei que nem ia nem dar bala. O que eu vou, pô? Aqui, ó. Ah, uns cês são tão fofos. Né, cara, ele é muito legal. Lá em cima não ficou nada não, munição, te cataram tudo mesmo. Ah, munição não sobrou, não. Não, beleza não. Não, tá certo, não tem não, não. Aí, galera. Aí, tem uma outra SKS aqui. Vai, não vai fechar a cara dentro, não. Vai fechar a cara dentro, não. Ah, não, mas cara, mano. Tem umas cara aqui, parceiro. Largamos várias armas pra trás, menino. Pô, mas eu não vou pegar, não. Vou fazer o seguinte. É... A não ser que tenha muita 5,5,6. Aí eu até pego. Muita 5,5,6... Me arruma pelo menos uma em 60. Cara. Eu dropo, eu dropo, eu dropo. Rola, rola, rola. Eu dropo 30, mas alguém dropa 30. É, eu dropo 20. O Murilo dropa 20. Não, porque eu tinha 30 e dei pra vocês, beleza? Então, cada um dropa 20 aí pra ele. Não, mano, eu dropo sozinho pra ele aqui. Eu tenho só uma 5,5,6 e eu tô com 270 balas, mano. Ah, então eu não dropa você pra caralho. Não, é porque eu tô com... Ó, tem uma cara aqui. Alguém quer car? Eu tô de carro, né? Não, eu não quero, não. Não, eu vou ficar com a... Fica com SKS mesmo. Galera, melhor a gente já ir se movendo, hein. Calma aí, já, já. Eu tô longe pra caralho. Nossa, tem outra cara aqui, mano. Puta que pariu. Galera, é melhor a gente já ir se movendo, já. Calma aí, Lecky. Pô, esse lado se fechar isso aqui e ficar aqui assim, né? Ah, é. Olha só. Pô, esse é o que eu fico. Nossa, mano. Vermelho. Pra lá. Fica assim, gente. É? Tipo, dentro, tá ligado? Não dá pra ver, não, mano. Não dá pra ver, mano. É, se você ficar agachado, já não dá pra ver, ali. Se tem que se mexer, não dá pra ver, não. Segura o alto. Fica suavão. Acho que o cara começa a cair do nada, tá ligado? Tipo, bum, bum, bum. É, tiver distanciador, você alcançou? Porra. Fap. Pode ser até de pistola. Alguém achou o capacete nível 3, mano? Não, ninguém. Galera, vambora. Didi, vamo, vamo. Nossa, aí, ó. Vocês querem ir embora? Achei uma 8x aqui, molecada. Então peguei o... Não olha direito a parada. Não, mas ele tá indo no lugar que não olhou ainda. Então, é o que eu tô falando. Mano, olha a parada dele. Olha o GL. Só que faltam 28 segundos. Que isso? Piloto de fuga demais. Nossa, eu tô sem espaço pra mais nada, mano. Não tem mais espaço. Se eu achar mais alguma coisa aqui, não vou ter mais espaço, não, mano. Vamo embora, time. Vamo embora, time. Já tô aqui lá de fora esperando vocês. Já, tá chegando. Eu tô descendo aí. Ah, eu vou correndo ali pra frente. É logo ali na frente, pô. É mesmo. É de ver muito perto. Mas leva o carro de qualquer forma. Aí, ó. Mais uma 4x aqui, mano. Pô. Boa. 4x... Nossa, a gente tá com muita mina. Puta, que parada. Ah, você foi lá naquele local, pô. Exatamente. Ah, mano. Você é louco. Aí é muito bom, mano. É, eu nunca fui aí. Eu tô pensando até em pegar car, mano. Pô, então pega logo, mano. Porque ele já fechou a parada. Quer dizer, mais dá tempo. É. Ah, dá tempo sim, pô. Dá tempo sim. Estamos aqui dentro já. O cara tá me voltando aqui. Cara, de novo. Eu ia ficar com a 12, mano. Mas eu acho que a cara é melhor. Deve ter nego aí, Murilo. É, eu vou dar uma olhada. Alguém tem M4-16? Eu tenho. Mas é o quê? Eu tenho uma coronha tática. Você quer? A coronha tática é onde? É atrás? Ah, cara. Eu não sei porque eu não tenho. É a partida que segura a mão? A coronha eu acho que é na parte de trás, mano. Não, então é a... É, a coronha é a parte de trás. É da equilíbrio. Eu já tenho. Vou dar uma coronhada. Não é com a parte da frente. É a parte de trás. É verdade. Tá bom, Jack. Então é o especialista. Não, eu só tô falando. É verdade, verdade. Mas... Diga o gelo de dar longe pra caramba já com o carro, mano. É que a gente falou que a gente estava indo pra frente. É pertinho, mano. Não é longe. É pertinho, tá ligado? Falei, vou até andando. Vou nem entrar no carro. Ah, mas vocês foram de carro. Não, eu fui andando. Não? Não. Não, não. Não, não. Tá aqui em cima, porra. Eu fui de carro. Ah, é um carro que não foi você que pegou, né? Legal. Ah, coitado. Aí você pega o carro e deixa o cara que arrumou o carro pra trás. Coitadinho dele. Tem moto aí. Vem de moto. Eu deixei a moto, rapaz. Eu peguei moto, por acaso. Eu peguei um jeep. É teu, tu pagou por aí. Tu não pagou. Tu achou na rua, de graça. Mas foi você que pegou. Não foi reivindicado, ele tá no teu nome. Ele tá no teu nome. Claro que tá. Lê aí, ó. Vou parar o pneu dele, então. Ai, caramba. Vou parar o pneu dele. Ô, Vini, você não vai vir embora não, meu querido? Vou, meu amor. Tô pegando aqui a car... Pô, mas deixa de ser fominha. Você falou que não tinha nem mais espaço, mano. E agora tá aí ainda. Ah, mas é a fome, tio. A fome é isso, mano. Vem, vem, vem. Você tá onde? Tô indo lá em cima dos caras lá. E eu aqui, ó. Vem aqui de moto aqui, ó. Vem aqui. Oi, amor. Eu vi essa barbeiragem. Viu, né? Que delícia. A gente tomou um carro ali aqui. Vai, bora, 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 bora. Galera, agora é só a gente pegar o meio e ficar. Tem que sair daqui. É, exatamente. Alguém quer 4x, mano? Eu quero, pô. Não tenho não. Então, depois eu gravo isso aqui. Eu vou tomar uns... Vou tomar umas vidinhas aqui, porque eu tô zoado já, mano. Sobe ali com os caras. Tu ia tomar muito dano aqui, mano. Se não é moleque. Ali em esquerda ou... Ah, tá bom. Pode ser. Tô aqui em cima, pô. Vamos pegar o carro e partiu. Didi, toma aqui, ó. Vou dropar uma 4x pro cê, mano. Vem cá. Beleza. Nossa, a gente tá bem longe, galera. Agora a gente tá bem longe ainda. Eu vou dropar um analgésico aqui, mano. Que eu vou usar o meu energético. Galera, falta um minuto. Vambora. O sexo selvagem, dentro aqui. É o selvagem. Eu tenho coisa aqui pra vocês de vida, se vocês quiserem. Obrigado, cara. A gente chupa caramba, hein. Próxima vez é superiço, mano. Oxi. Eu tô agradecendo, cara. Que isso, mano. Tô gastando, tô gastando. Porra, o cara é mais agressivo, mano. Aham, é ele, né. Contrarem o viagem, tem tudo errado. Ah, não, tá iniciado. Iniciado, perdão, perdão. Vou passar a ponte, então é pra cá, ó. O vermelho. Vai ter umas casas antes. Eu iria... Não, mano, nem preciso me chamar, não, mano. Vambora, vambora. A gente tá lotado de coisa, velho. Não, não. Pra ver se... Se não tem gente, mano. Pra gente tomar das costas. Eu marquei o vermelho pra você sair das casas. Mano, eu acho que provavelmente deve ter nego na... Na ponte. Nego vai marcar ali na... Por isso eu tô falando aqui. Se o nego tá na ponte, com certeza tá nessas casas. Isso, o nego vai marcar das pontes, mano. Não, não vai pras casas, não, mano. Não, não, não. Vambora, vambora. Você acha que o cara vai ir correndo e buscar a gente no pé? Pô, Vindy, você não me deu a bala, mano. Se alguém me desceu de cima mesmo. Ah, foi mal, mano. Se você não me lembrou, pô. Eu drogo pra você depois. Vai ter nego fazendo glitz, hein. Tá, fica de perto. Fica de perto. Glitz. Não, não mete a cara pra fora, não, fi, não. É que eu quero olhar mais longe, tu, né? Não, ó, ó, ó. Lá na frente, 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 lá na frente. Eu vi, eu vi. Vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai, passa reto, passa reto, passa reto. Atira nele, pô. Não, que atira, vambora. Não, 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 não. Acho que ela não cai na... Vai, vai, acelera, 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 acelera. Nossa senhora, Jélio. Que isso, mano. Você tá saindo, Jélio. É pra cima, pra direita, filho, enquanto você vai. Pra direita, Jélio, pra direita, Jélio. Pra direita, sul direita. Mais pra direita, Jélio. Mais, tem que fazer um 360. Vou esfreir de mão aí, tão querido. É, vai mais, vai mais. 90 graus agora, vai. Você vai entrar nessa casa aqui? Não, não entra não, não entra não, vambora, vambora. Ah, tá. Por aí. Caramba, tira. Agora é uma coisa. Aqui, ó. Eu acho que aqueles times... Eu acho que aqueles times estavam trocando, mano. Tá, mas não, pô. Ah, aí, ó. Calma, 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 calma. Ah, mas você é um frouxo. O cara, não tinha que pegar o cara assim. Doido, cara. Onde vocês vão, galera? Onde vocês vão, mano? Não morro aqui, mano. Pô, vamos pegar a mordinha e vamos ficar marcando na borda, mano. Vamos ficar aqui assim, ó. É bom. A gente vai vindo junto com o gás, cara. Eu acho que é melhor pra gente tomar nas coisas. Eu acho melhor também. Tá bom, tá bom. Então vamos para lá, vamos para lá. Ok, para aqui, para aqui, para aqui. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, meu parceiro. Agora eu vou recuperar um pouco da vida aqui, né? Vou recuperar um pouco da vida aqui, porque... Vou dropar, vou dropar. Cadê você? Alguém tem energético aí? Aqui, acabei de tomar um. Não. Eu tenho energético. Eu tenho energético. Vou dropar aqui. Olha o Bini, obrigado. É nóis. Ó, eu dropei um analgésico aqui. Mais alguém vai querer? Não. Mentira, quero sim. Analgésico? Eu quero, mano. Eu quero um aqui. Tá, vou dropar. Energético. Bom, acabou. Só tenho esse. Ó, era pra mim, cara. Ah, foi mal, cara. Porra, eu dei aqui lá pra você. Se você não quer dar um pra mim, cara. Você é mocozão. Você deu um pra mim? Porra, lógico que dei junto com a 4x lá, bichão. Cara, esse bubio tá muito bom pra mim, na moral. Galera, eu vou ficar aqui no... Ali na beirada, já que a gente tá tão perto. Galera, é bem a convite. Você tá com a vida completa, mano. Você também, você... Ah, mas você também, Lec. Oxi. Não, minha vida... Ah, minha vida tem que completar ainda, pô. Olha lá, ó. Galera, galera. Aqui tá um ângulo bom, porque deve ter nego ali, ó. Sério, eu não sei onde que é ali, aqui, mano. Não sei onde que é ali, lá. É porque eu só viro onde eu tô, mano. Quem tá com 8x aí, nossa senhora, deve enxergar algumas coisas aí interessantes. Cara, o bom pra mim é que, tipo, tá vendo essa pedra aqui que eu tô encostado? Quem tá fora do safe? É o Gelli, meu óleo. Eu tô safe. Eu tô fora do safe. Mas é muito perto, mano. Eu tô segurando dentro da pedra. Tá ligado? Tá bom, bom. Você só... Só usando os bugs, né? Esse cara de... É. É, tô olhando aqui pras costas. Não... Olha, o Gelli tá lá atrás, lá, né? Não pensei lá, beleza. Eu tô vendo as costas aqui, né, mano? É, o Gelli tem um meio, pô. Eu não tô ouvindo lá atrás, lá. Aquele cara que a gente passou, que tava com o Bugman, vocês viram pra onde que ele foi? Não, cara. Ia ser bom se a gente soubesse também. Mas ele ignorou a gente, cara. Tem um carro aí, galera. Caralho, é o Didi. Didi, tu não faz isso, não, Didi. Didi, tá... Isso atrai muito, mano. Isso atrai muito, velho. Isso atrai muito, cara. Aqui, ó. Tava pertinho da parada azul, mano. Eu vou deixar o carro aqui, ó. Ah, tomei um tiro agora. Então, aqui, ó. Achei um caralho azul no mundo. Tá, o cara sumiu. Opa, opa. Opa, o que? Não, não. Você viu, Gelli? Tá muito longe. Não, não precisa trocar agora, não. Não, não, tô só olhando, tô só olhando. Vamos sair, vamos sair, Didi. Tá dando, tá fechando o cerco. Fechando? Não precisa trocar, não, mano. Deixa quieto. Vamos trocar só no final. Não, não, tô querendo trocar, não. Tô só olhando pra mim. A gente já tá safe aqui ou a gente tá um pouco fora? A gente tá um pouco fora, mano. Não, né? Não, pô. Tô safe aqui já. Não, eu tô falando. Tira aí, deixa aí, não. Ah, cara, tomei, tomei, tomei. Sai daí, Didi. Deixa o cara morrer, mano. Deixa o cara vir. Que isso, tomei também, mano. Da onde, Didi? Deve ser da esquerda. Lá no morro da esquerda, lá, mano. É de baixo, não? Olha de baixo aí. Pô, se for das costas, a gente vai tá meio... Não, das costas não é, não. A gente vai tá meio enrolando. Na moral, se a gente tomar das costas agora é sacanagem, velho. Na moral. É, mas vai que tem um cara vindo de trás ali, mano. Porra. E passou no limite. Isso sugere que tinha tomado um tiro lá de trás, pô. Bom, sei lá, mano. Fica ligado aí, galera. Ó, é tiro pertinho da gente, mano. Pô, vai ficar todo mundo na mesma barra. Não, já saí já, relaxa. Ficando a torre sozinha aí. Galera, fechou meio longe. Mas, ô, Murilo, vamos marcar aqui um minutinho, mano. Vamos marcar um minutinho, porque não é longe não, tá ligado? Então é melhor a gente... Ah, tá ligado. E vai pro campo aberto agora, hein. Sim. Não é longe, tu tá brincando com a minha cara. É longe sim, machininho. É longe sim. Não, é pertinho. Agora nenhum lugar é longe, cara. Eu vou de carro, mano. Fica em precoce. Não, não, não. Vai de carro não, tá louco. Didi é muito perto. Olha, dá um zoom no mapa pra tu ver, mano. Não é perto, cara. Você tá louco. Tá louco, não é longe. Mas é campo aberto, molecada. Cara, é pertíssimo. Então tá bom, vocês vão de carro e a gente vai a pé. Pronto. É, mas não foi isso que eu falei, mano. Vocês morrem e a gente fica vivo. Beleza. É, ele falou, eu vou de carro. Ele não falou, a gente vai. Pô, eu falei isso. Eu vou de carro e vocês podem ir até. Um carro explodiu lá na frente, em 165. Olha só que da hora. Nem vi, mas não sei, não sei. Quem tá com a mira oito vezes deve ter nego lá, mano. Não posso te ver, não. Aqui é onde eu tô. Vem pra cá, vem pra cá. Pô, eu vou te falar, a gente parou malzão, mano. Ah, verdade. A gente vai descer essa colina aqui e vai ser algo de... Tem, tem um cara lá, mas não tem como. Tá muito longe, tá muito longe. Tem que dar um tiro absurdo. Pô, tem isso naquela casa ali, com certeza. Quanto tempo falta? 40 segundos, galera. Acho que a gente tem que já se adiantar, mano. É, eu também acho. O ciclo tá em cima da gente, mano. O azul, você vai deixar rapidaço. Vamos começar a descer, mano. Aham, tá bem. Tem nego naquela casa à esquerda, mano. Certeza. Sim, óbvio, né? Puta que merda. Dá uma mirada nas janelas. Vai. Vai, filhão. Rogério, vem mais pra cá, mano. Ó, Moreno, gente, tá indo errado, mano. É verdade. Eu não sabia isso. A gente foi jogando o mapa, só que eu tava com um alvo, tá ligado? Parecia que eu tava indo certo. Ai, caralho, já tá fechando essa porra. Vai, 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 vai. Não, não, mas tá chegando, tô chegando. Vai fechar pra aquela casa, mano. Puta que pariu. Tem quem tá na esquerda. Não entra, velho. Não sai de todas, velho. Entrei, mano. Não tem ninguém, não. É melhor saber se tem alguém atrás da gente, porra. Não tem ninguém. Então já sai, mano. Então já sai daí. Vamos pra dentro da... Parada aqui, ó. Vocês vão ficar na casa, mano? Mano, tá muito aberto o campo aqui, velho. Calma, calma. Pegando arbusto aqui, mano. De boas aqui. Uhum. Vai parar nesse arbusto. Eu acho que tem nego 120 SE, mano. Galera, galera, vamos pegar já safe logo aqui na frente. Eu já tô safe. Eu já tô basicamente safe, na real. Eu tô safe aqui já. Vai arrastando, vai arrastando, galera. Vai correndo, não. Vai não arrastando. Vai não arrastando. É, exatamente. Vai só no miocão. Vai só no miocão, vai só no miocão. Mano, tem pouquíssima gente agora. Deve ter nego nessas moitas aí, deitado. Tem 14 pessoas só. Tem 14 e só tem 10 pra gente matar, mano. Eu tenho 10 pra gente matar, galera. Pelo amor de Deus. Vamos ganhar essa menina aí. Tá todo mundo no chão nessa porra, mano. Não, isso aí também. Tá todo mundo deitado. Eu odeio ficar aqui por causa disso, mano. Essa porra, esse chão, velho. Pô, você achar um nego aqui... Você tá andando aqui, do nada, vê um cara do seu lado. O bom que é a chance de vir das nossas costas aqui é bem mínima, cara. Porque o círculo azul fechou primeiro na gente. Tá vendo como é que o círculo tá mais largo do outro lado? Não fica andando muito, velho. Não fica andando muito. Tô vendo lá na minha frente. Tô vendo lá na minha frente. Não, mas eu acho que o bom é a gente não se entregar antes do necessário, né? Tá vendo alguém, Brilo? Tô lá na frente, bem longe. É, mano. Eu acho que a galera ainda tá naquele pasto verde lá, mano. O pasto verde de onde? Na direita aqui? Lá na frente. É, essa e é. É porque eu não tô no verde, né? Tô no amarelo. Gente, Brilo, por que você expor pra longe, mano? É porque eu tava correndo eu e o Didi pra cá, mano. É o Ier, era o Ier e o Didi. É, era o Vini, foi mal. Não, mas não tem problema não, mano. Tá bom, pelo menos cada um marcando o mundo é bom, né? Ó, ó, já marcaram lá, hein? Foi só uma granada. Foi em S. Foi de boas. Mas olha aí... Pode esperar. O nego vai se matar. Aham. Pô, ninguém se matou ainda, mano. Vou ver pra onde que isso vai fechar, hein? Meu Deus do céu. Chegou o momento crítico. Momento de tensão. Cadê os malucos, moleque? Pô, mas é isso que é bom, pô. É isso que é bom. Chegar na fase final, pô. É isso que é da hora. Vamos lá, time é gangue. Caralho, mano. Cadê os moleque, velho? Vai, filhão. Meu Deus do céu tá muito escondido, mano. Mano, agora pra que que eu peguei uma cara e uma A8X? Pra nada, velho. Fecha pra gente, fecha pra gente. Nossa. Galera, vamos esperar a movimentação. Caralho, mano. Tem muita gente viva ainda, cara. Como isso? Tem, mano. Eu tô indo... Eu tô indo muito pela quina, tá ligado? Do azul. Pela quina do azul? Em direção lá, é. Em direção a um círculo. Pior que agora o meu próximo arbuste aqui tá longe, Vini. Pra gente. É, o meu também, Lec. Um minuto só, mano. Opa. Alguém viu a gente, hein. Tem gente aqui na minha direita. Olha ali, olha lá. Ah, achei, achei, achei. SW, SW, SW. Aham. Eles tão aqui na minha frente. Eu vou tomar no rabo. Achou eu, Didi. Me achou, me achou, me achou, me achou. Corre, velho. Aí você ir pra cima de mim, mano. Galera, ali em NE. NE. Atrás, atrás, atrás. É, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Galera, 20 segundos. Eles tão fora do safe, mano. Relaxa. Alguém marca aqui, ó. Que eles vão ter que meter a cara, mano. Tá aqui no NE, mano. NE. Tem dois ali que eu vi. Tô vendo o cara aqui na minha frente. Bora que tem 13 segundos, hein, galera. 10 segundos, mano. Ô, Gelli, na... Na esquerda tem gente, hein. Cuidado, hein. Eu sei, mano. Eu sei. Mas não tem o que posso fazer, não. Vou. Tô indo. Mas... Chega, 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 chega. Ai, por favor. Chega, 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 chega. Meu Deus, vai. Galera, é a gente e mais um time, mano. Ai, ai, ai. Tomei um tiro, tomei um tiro. Tomei? Tomou da onde, mano? Calma, gente. O cara morreu. O cara que me atirou morreu. Parou, parou, parou aí. Parou aí. Caralho, olha o buraco que tá, Alec. Quem sim? É porque o nego tá deitadão, né? Ó, eles tão aqui no SE, esse, galera. Tem um time. Ai, tô jogando granada, maldito. Eu não tenho ideia onde os caras tão ali, hein? Tá no S. Em cima da montanha, em cima da montanha. Me acertou, mano. Deita, cai. Cai com car, cai com car. Tá no E. E-105. E-105. E-105 se arrastando ali, ó. E-105 se arrastando. É, mas como é que eu não... E-105? E-105 se arrastando. Olha lá, ó. No meio da... Olha ali, ó. Correndo pro... Pro 75. Faltam só três, galera. Só três. E-105. Então todo... E-105. 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 120, 120, 120. Isso, 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 isso. Caraca, você vê... Porra, atira, atira, atira. Mas se você tem raiz em jogo, dois no interno, dois no interno, dois no interno, vai. Atira, atira, atira. Derrubou? Derrubou um. Boa. Boa! Boa! Boa, boa, boa. Caralho, Murilo tirou onda, moleque. Murilo, você tirou onda, mano. Tirou onda. Tirou onda. Murilo, agora, moleque, você tirou onda. Agora eu dei valor, mano. Agora eu dei valor. Mano, agora eu dei valor, mano. Eu miro na cara da pessoa e não derruba. Sensacional, velho.